Hoh hoh Ho, ho, ho Aish Aish Hís Ben��는 Ha, ha, ay AIG Oittel E aí, mamãe, meu amor, a canção se agarra! Seu bom! Oh! He-he-he! Oh! He-he-he! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou um saia! Não éacupo! Eu sou um saia! Tchau, tchau! A 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 Ela não fugiu, ela não fugiu, ela não fugiu. Rô, 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 Rô! Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, 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 Rô! Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, 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 Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, 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 Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô, Rô! Rô, Rô! Rô, 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 Rô! Rô, 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 Rô! Rô, 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 Rô! Rô, 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 Rô! Rô, 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 Rô! Rô, 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 Rô! Rô, 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 Rô! Rô, 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 Rô! 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 Rô, 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 Rô! Rô, 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 Rô! Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Eu estou com o dia, mas eu não vi, mas eu vi. Quem vai? Eu... Eu... Meio Kotafei Ivanovich. Meio de Sibirsa, eu te enviastei a voevodoo. Voovodoo. Voovodoo? Ah, qual você é um bom vovô, Katofei Ivanovic! Qual a propriedade, qual o vestido! E o que, Katofei Ivanovic, vamos nos casarmos. Pusarmos? Como você se chama? Elisaveta Petrovna, eu... O que, Elisaveta Petrovna, eu acho que eu vou te dar. O que, Elisaveta Petrovna, eu acho que eu vou te dar. E eles estão vivendo juntos. O dia e noite se divertam, O que, Elisaveta Petrovna, eu vou te dar. O que, Elisaveta Petrovna, eu vou te dar. A-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a... A-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Ah, bêdný Katofei Ivanovic, Como você está com todos os bebês. Vá Ноção procurou, que님이 tomando para que me mereça. O que, eu preciso para a comida depois de vocês. A vocês até aqui ir lá, os sois com um. Meus cito, você glassará. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Здравствуй, Лисонька. Тебе чего? Мне малинки для мужа моего, Котофея Ивановича. Котофея Ивановича, присланного из сибирских лесов к нам воеводою. Покажи. Он у меня маленький, но суровый больно. Чуть что не по нём, тут же тебя в клочья разорвёт. Разорвёт? Ну, хоть одним глазком. А ты и гостинцев собери. Рыбки, мясо. На опушке положи, а сам спрячься. Да подальше. А вот, Котофей Иванович, тебя и не тронет. Скучаете, Котофей Иванович? А я вам покушать кое-чего принесла. Не нравится. Вкусненького хочется. Скоро будет. К нам вот-вот с подарками большие звери пожалуют. Да не бойтесь. Они только одним глазком на вас глянут и сразу разбегутся. В нашем лесу никогда настоящего воевода не видели. Вот дожили. К лисе с мужем на поклон пришли. Тише ты. Если сам беды ищешь, то хоть нас не втягивай. Лиса вот велела спрятаться. Дожили. Дожили. Медведь, ну что там? Не видать никого? Не видать. Хоть бы знак им какой подать. Слышь, косой, стой! Сбегай к лисе. Скажи, что мы с подарками пришли. Пусть с Котофей Ивановичем сюда выйдут. Мне свыше передать, Велина, что к вам с подарками явились и выйти просят. Тут дожили. E aí? E aí? E aí? E aí, assim, eles... E aí? E aí, como ele? Ele tá? E aí, não se veja ar! Melcovado! É bom mesmo, Kotafei Ioneg, não se preocupa-se no них. Eles teem aqui, Willa vocês podem te dar uma boda-feira. E aí? Como você já está se tornando com você, talvez, você não se preocupa-se? Se você não gostar-se? Se não gostar-se, então eles mesmeram e se deshá! Ui! O que é que está? Eu não vejo nada! Ai, bêta! Tudo grita, como se fosse para nós. Você que está comendo? Eu não consigo mais assim. Então, eu vou ver. Aaaaah! Ahhhhh! Vem aí, vem aí! Não puder, como você não vai ficar com ele! E poder, um ser que não é necessário sofrer Ko Tofei. Agora, eles podem ver com ele, Ko Tofei. Bom, não vão lembrar. Assim, os meus filhos já estão comenteando. Aduja. 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 PODARKI NESUT! I PODAR 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 POD Lol POD KATADAMakers Really too Saqqqqqqqqqqqqqqlggung O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?